Pong muito louco, mas que louco, pode ir pra moleque Poxa, prende, traga essa massa e me passa o beck Pong muito louco, mas que louco, pode ir pra moleque Poxa, prende, traga essa massa e me passa o beck Conta bagulho, bagana, põe fogo na bomba que eu já tô louco Bora, bora bolar mais uns três, porque eu dessa vez vou transar um no outro Com a cabeça tranquila, minha autoestima deixa a lupa baixa Esquadrilhada, fumaça, vendo o pôr do sol, do estilo Jamaica Skank, blunt, riuscone, pega o microfone, tu sabe como é Já chamei bom de família, os primos, as tia, os mano e uma pá de mulher Tá do meu lado, é de fé, não quero dinheiro, meu bom, se tem fogo no bom Nós temos uma vida bacana, conquista o que sonha, sem ostentação Tô chegando na humildade, porque o de verdade não falha na fé Já tô cansado de dar muito papo, põe fogo na bomba, tu sabe como é Ai, Pong muito louco, mas que louco, pode ir pra moleque Poxa, prende, traga essa massa e me passa o beck Pong muito louco, mas que louco, pode ir pra moleque Poxa, prende, traga essa massa e me passa o beck Tava lembrando agora, é tanta marola que fez esquecer Pra deixar tudo da hora, botando uma cota de THC Com a cabeça alisada, tem gente que dorme só pensando em rir Aqui a larica é pesada, com a mente chapada, começa a fluir O som nas quebradas exala, fumaça tocando em forma de canção Os mano que passa não entende mais nada, só fala que esse é do bom Se toca nas pistas, cê fica na brisa, na vibe pesada meu som tranquiliza Se curte a pegada, do som sintoniza, se entra na vibe também legaliza Vê se o bagulho não é vida, dando umas vongada no jet na vila Você com a rapa, só dando risada, fazendo fumaça e curtindo minhas rimas Pong, muito louco, mas que louco, pode ir pra moleque Poxa, prende, traga essa massa e me passa o beck Pong, muito louco, mas que louco, pode ir pra moleque Poxa, prende, traga essa massa e me passa o beck DJ Bang Pong, muito louco, mas que louco, pode ir pra moleque O que é isso?